Bom, essa é a caixa que chegou do submarino e eu vou abrir agora. Ó, vem com esse papel aqui e daí vem uma caixa gigantesca com papel. Aí vem aqui o... é um nonopod, a prova d'água com suporte. Ele é fofinho aqui e aqui tá o que nos interessa. Bom, então aqui tá a caixinha da Hero 3 Plus Black Edition. Ela vem com o adesivo GoPro Be A Hero, o Quick Start Guide, que é um manual simplificado. Vem com a warranty, disclaimers, garantia, locais de manutenção, etc. E um manual que é gigantesco. Vem em português, vem mais de uma língua, por isso que ele é tão grande. Aham! E aqui é o controle, ele também é a prova d'água. Isso aqui, eu não sei se dá pra tirar. Provavelmente sim, mas eu não consegui de jeito nenhum tirar isso aqui. Ele não sai. Não sai mesmo. Aí vem, abre aqui. Vem o carregador do controle, é um carregador USB. Vem o carregador da própria câmera, com o cabo mini USB de um lado e USB do outro. Vem com um suporte, já com o seu clipe. Um desses clipes, na verdade, eu tirei do suporte que veio aqui, porque ele veio preso aqui, com o suporte também, com um desses clipes. Aí veio outro suporte diferente, também com esse clipe aqui, que ele conecta com outro acessório que vem junto, que são esses adesivos aqui. Então, eu conecto aqui, e aí ele cola um adesivo onde eu quero utilizar a câmera. E vem um outro. Então, esse pra uma superfície mais curva. Aí veio esse negocinho aqui, que eu não sei ainda pra que que serve. Veio a tampinha de trás, pra utilizar fora da água. Vazadinha aqui. A bateria, que é super, hiper, mega, mini. Não tem mais nada aqui dentro, tá vazia. Aqui está tudo que vem dentro da caixinha da GoPro. E agora a gente vai ver como ela funciona. Primeiro eu tenho que carregar, eu acredito. Então eu abro aqui. Retiro, ó. A câmera, que é muito pequenininha. E aí, aqui atrás, tem o espaço pra eu guardar a bateria. Aí. Pra eu colocar a bateria. Então a gente vai colocar agora a bateria. Aqui tem essa partezinha, né, que eu encaixo no similar lá dentro. Muito simples. Encaixou? Tampou. Vai ouvir o cliquezinho. Eu preciso de um chip classe 10, pra colocar aqui. E aqui eu tenho o cabo HDMI e o mini USB. Eu posso usar os dois, né. O HDMI eu posso ligar direto na televisão, sei lá, no computador. E o mini USB que eu conecto o carregador ali. E ela tem uma textura bem gostosa, bem enrugadinha aqui, macia, que é boa, que ela firma na mão. Bota assim, ela fica firme. Não escorrega fácil. E aqui atrás também, ela parece a parte de trás do Kindle. Ela é um... parece um soft touch. Então agora eu vou carregar a minha GoPro. Eu já carreguei a câmera. Já conectei ela ao controle. Então se eu ligar o controle, vai ligar a câmera. E eu também já conectei ela ao aplicativo da GoPro que tem no celular. Que é este daqui. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no meu... Wi-Fi Setup. E escolher, já configurei, ó, GoPro 3, Daniela. Vai conectar. E aí sim eu vou conseguir utilizar aqui e aqui. Daí agora sim, ó, Connect and Control. E tudo que aparecer aqui, eu tenho que sair e aí sim vai aparecer aqui. Eu vou conseguir controlar através do aplicativo a câmera. Então primeiro tem que escolher o Wi-Fi aqui. Colocar o Wi-Fi da câmera. E aqui assim, eu não tenho nada fotografado nem nada gravado. Mas se eu clico aqui nesse grid, vai aparecer a galeria com todas as fotos e vídeos. E eu vou poder ver o preview disso. Com uma qualidade um pouco menor. Aqui eu controlo o tipo, se eu quero foto. Se eu quero foto... Uma sequência de fotos. Se eu quero time-lapse. E aqui eu controlo as configurações. E aí se eu clicar aqui no vermelhinho, ele vai começar a filmar porque tá no modo filme. Eu quero parar de usar. E aqui deu, não uso mais. Quero usar o controle. Venho aqui, Mode, Settings. O Wi-Fi RC, que é o do controle remoto. Pro Current, que já está conectado. Vai emparelhar. E aí quando ele emparelhar, vai aparecer todas as configurações da câmera aqui na telinha do controle também. E eu vou poder configurar tudo daqui. Posso usar esse controle pra... Eu tô com o meu Monopod. E aí tá longe pra caramba a câmera. Controlo daqui. Posso controlar dentro d'água. Tanto faz. Dá pra usar dentro de uma piscina, dentro do mar. O que eu aconselho? Sempre que usar qualquer coisa na água salgada. Tanto a câmera com a case, quanto o controle. Passe em água corrente depois, na água normal da torneira. Pra tirar o sal. Porque o sal oxida tudo que ele vê pela frente. É uma coisa incrível. Aqui, a case da minha Sony já tá meio baleada. Porque eu não fiz isso. Então, aconselho a fazer. Comparando o tamanho, né? Sony, Action Cam e GoPro. Se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre a Sony também. Ela também tem aplicativo. É muito legal essa câmera. Ela tem várias funções. Enfim. Comparação do tamanho da case aqui é assustadora. Essa é a case da GoPro. A case da Sony. Muito gigante. Então, é isso. Se vocês quiserem um vídeo de teste de imagem. Eu faço. Só deixar nos comentários aqui embaixo. Se quiserem um vídeo comparando melhor as duas, eu também faço. Ou se quiserem um vídeo só sobre essa daqui, eu também faço. Só deixar comentar. Aqui está a nova aquisição. A nova... Um novo membro da família. GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Agora, só sair e testar com várias aventuras que virão por aí. Então, tchau pra vocês. E até o próximo vídeo. É bem embalado. Isso a gente não pode negar. Bom, enfim. Não consigo tirar. Não, não quero destruir a caixinha. E agora? Aperta e puxa. Não tenho força pra puxar, gente. Não, socorro. Ai, não consigo tirar. Gente. E aí E aí E aí Obrigado.